E aí, pessoal, 20 dias de Festival do Sol, algumas datas gratuitas, outras datas pagas, e a gente vem aqui falar um pouco sobre esse movimento dos ingressos. Se liga, os dias gratuitos não precisa retirada de ingresso, é só chegar, os espaços têm limitação de público, então procure chegar cedo, assistir os shows desde o começo, tem show na rua, show na Sede Cultural do Sol, é só chegar e curtir sem precisar retirar ingresso. Agora, se você está afim de ir nos seis dias pagos do Festival do Sol, é muito simples, é só ir na outgo.com.br barra Festival do Sol 2023 e escolher o seu dia. Pedro Altério aqui na sede, no dia 18 de novembro, tem Seu Pereira, Rodrigo Alarcon, Equilibristas, Daniela Fernandes, Cíntia, lá na Pinacoteca. No dia 19, tem Cripta, Muqueca de Rato, Budang, Demonique, Manjerona, lá na Pinacoteca também. E os dias finais do Festival do Sol na Funcarte, nos dias 25 e 26 de novembro. Aí, programação extensa. A Tocha, Francisco Alombre, Jussara Massal, Ego Kill Talent, Zimbra. Muitos artistas que você pode ver aqui nas nossas redes sociais, o line-up completo. E esses dois dias da Pinacoteca e dois dias da Funcarte, os ingressos são preços populares a R$ 30, e não tem virada de lote, não tem coisa de vai acabar, já acabou. É simples, tá à venda. Quando acabar, acabou, não vai ter outro lote. E você corre lá e garante o seu, porque a festa vai ser muito bonita. O Festival do Sol tá rolando, já tá na rua, e a programação tá linda, e a gente se vê por aí. Valeu! Tchau!